... nas bolas aéreas, foi assim também aqui no Catar, nos dias que antecederam o jogo. Quinta-feira, perna do arbuto, né, tio? Aí o Lúcio. Perna esquerda, uma bomba na trave! Ô, capitão, essa você merecia! Olha a boca suja aí, Foster. Que bomba do Lúcio, hein? Que beleza, Falcão! É a segunda vez que ele chega nessa situação. A primeira, ele chegou com o pé direito, eu achei que ele fosse bater. Não bateu. Aí encostou. Uma de dois mil e dois, me faltou o ônibus.